Nosso jornalismo cada vez mais próximo com as notícias que mais importam pra você. Seis meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus, Juiz de Fora já tem mais de 5 mil registros da doença. Em Uberlândia já são mais de 23 mil confirmações. Enquanto isso, algumas cidades em Minas seguem conseguindo se preservar da doença. 11 dos 853 municípios do estado seguem sem casos de covid-19. Três estão na Zona da Mata e Campo das Vertentes. No Triângulo Mineiro, o calor e a baixa umidade dos últimos dias aumenta a preocupação com as queimadas na reserva ecológica do Panga. Os detalhes agora no MG2. Boa noite. Já são mais de 100 dias sem chuva em Uberlândia. A umidade relativa do ar tem chegado a níveis preocupantes, abaixo de 20%, o que favorece as queimadas. E uma das preocupações na região é com a reserva ecológica do Panga, uma das poucas unidades de conservação do cerrado no Triângulo Mineiro. E uma das poucas unidades de conservação do Panga ecológica do Panga ecológica do Panga.